O embaixador da Itália, Antônio Bernardini, esteve reunido nesta quinta-feira no Palácio Piratini com o vice-governador do Estado, José Paulo Cairolli, e o secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Renato Oliveira. O objetivo do encontro, fortalecer as relações entre a Itália e o Rio Grande do Sul. De acordo com o secretário, existem alguns segmentos da economia italiana que interessam muito ao Rio Grande do Sul. O segmento de transportes e logísticas, certas soluções que foram desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas pela Itália, sobretudo tendo em vista as características da sua economia, que é muito baseada em redes de pequenas e médias empresas. O setor de agroindústria, a Itália é uma referência mundial incontornável em termos de qualidade da produção agrícola, da produção pecuária, da produção de alimentos, etc. O setor de energias, sobretudo energias de fontes renováveis. Esses são os segmentos nos quais eu creio que nós temos um grande potencial de intercâmbio. E também o intercâmbio acadêmico e tecnológico, propriamente dito. O Rio Grande do Sul, enfim, tem uma base de pesquisa universitária que é reconhecida mundialmente. E também o intercâmbio com instituições italianas, ele está abaixo do que uma sociedade na qual a Itália teve tanta presença na sua formação, poderia supor. Então nós teríamos muito a ganhar com o incremento desse intercâmbio.